Você, torcedor do Manchester United, ou simpatizante do Manchester, que gosta do Manchester, etc. Eu uso o termo que achar melhor, né? Você já se recuperou da paulada que o Manchester sofreu ontem? É, pois é. Eu ainda não me recuperei, galera. E é o seguinte, eu tô até com uma camisa clássica aqui, ó. Essa aqui, ó. Vou até levantar aqui, ó. O Vodafone, o Vodafone, o Vodafone, velho. Essa camisa é da época do Solskjaer, que o Solskjaer era apenas um atleta, ídolo do clube. E é justamente esse o tema do vídeo. Após a paulada, o vareio, o massacre que nós tomamos do Liverpool, torcedores na saída do estádio do Old Trafford mimaram o glorioso Solskjaer. Pediram autógrafo pro glorioso Solskjaer. Jura que você não viu isso? É o seguinte, mas nem que tome direito autoral, eu vou mostrar pra vocês após a minha vinheta. Fala, galera do canal do Perinão, tudo beleza com vocês? Perinão na área aqui, tá tudo beleza? Meu nome é Thiago Perino, eu falo sobre futebol de uma forma leve e descontraída. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Galera, você não viu o meu pós-jogo do massacre, do vareio? Então tá aqui. Cardi está aqui em cima. Manchester United 0, Liverpool 5, fora os ameaços. Era pra ser uns 9 e 10, velho. Era pra ser uns 9 e 10 o Klopp. Segura aí, moçada. Segura, moçada. Pô, muita gente convertiu. Mais de 100 inscritos só por causa desse vídeo. Teve uma galera do Liverpool que entrou também, zoando. Pô, zoar à vontade, velho. Pô, zoar. Pô, dar risada. Pô, você sei, ó. Pode ter que falar o quê, velho? Os caras estão voando. Parabéns ao Liverpool. Tem que voar mesmo. Tem que dar risada. Tem que zoar. Salar jogando o fino da bola. E a galera se convertendo inscrito, mano. Seja muito bem-vindo, torcedor do Manchester, ou do Liverpool, do Chelsea, ou do Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Vasco. Galera, você gosta de futebol, ou não torce pra ninguém, ou não gosta de futebol, sei lá porque você tá aqui assistindo o vídeo. Se inscreve aí, galera. Botãozinho aqui embaixo. Rápido, fácil e de graça, velho. É só clicar em inscrever-se. Já era. Me ajuda demais. Eu tenho a meta de bater 10k até 19 de janeiro, que quando eu completo um ano de canal. Será que eu consigo? Pô, se você se inscrever, é um a menos na contagem, né? Falta 2 e... 2 e quanto? Falta 2 e 100. Falta 2 e 100. Se você se inscrever, é um a menos, tá? Vamos lá, galera. Eu vou mostrar pra vocês o Soulkshire dando autógrafos na saída do Will Trafford. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Vou soltar. Aí, ó. Ele tá meio assim, né? A galera tá dando risada. A galera tá adorando. Tomou 5 do livro. Tipo, que delícia. Ó, só 5. Ó, Soulkshire. Dá um autógrafo aqui, pai. Dá um autógrafo aí pra nós. Foi só 5. Poderia ser 9. Olha lá, ó. O rapaz de gorra aí. Tá felizão. Olha lá, ó. Que alegria. A moça dando risada. Ó, ó. Felicidade total. Acabou de ser estuprado pelo livro. Pô, ó. Que delícia, velho. Ó. Meninão ali também. O Soulkshire tá com uma cara de quem comeu e não gostou, né, velho? Mas a galera, os torcedores aparentemente estão gostando ali de tietar o glorioso Soulkshire. Existe tietar? Agora vai existir a partir de agora, se não existe. É, ele tá com uma cara de bunda, né, velho? Tá com uma cara de que peidou fedido e não tá aguentando sentir o cheiro. Galera, é o seguinte. Vamos lá, vamos lá. Aí eu gostaria de levantar algumas questões, tá? O Soulkshire é um dos jogadores mais importantes da história do Manchester. É um dos maiores artilheiros da história do Manchester. Tem gols históricos, como só um exemplo pra vocês, naquela época final da Champions, né, contra o Bayern de Munique, no último minuto, o gol foi do Soulkshire. Realmente ele tem, assim, um brilho com a torcida do Manchester. Ele é querido, ele é um ídolo. Só que, galera, eu gostaria de frisar o quê? A gente separar o que o cara fez no campo com o que o cara tá fazendo como técnico. E esse é um exemplo muito bacana de se discutir. Porque tem vários jogadores que eram ídolos e hoje são técnicos. Outro exemplo aqui que me veio à mente rapidamente é o Rogério Senne. Na primeira passagem pro São Paulo, é ídolo. O maior ídolo da história do São Paulo. Não tem nem o que contestar isso. Perde tempo pra falar da grandeza do Rogério Senne. Só que como técnico, na primeira passagem, ele não foi bem. Voltou agora. Mas na primeira passagem ele não foi bem. A torcida cobrou. E com razão. Por quê? A minha opinião é a seguinte. O que o cara fez no campo, ninguém vai apagar. O cara é ídolo histórico. Tá marcado. Tá na TV. Tá em livro. Tá marcado, velho. Só que o que ele faz como técnico, zera. É como se fosse uma outra pessoa. Não dá pra torcida ficar passando pano para o Soukser pelo que ele fez dentro do campo. Hoje o Soukser, ele é fraco como técnico do Manchester. Ele teve um início animador, mas depois ele viu que ele não consegue mais extrair. Ele não consegue mais, como se diz, exigir dos atletas. Já foi, velho. Não dá mais. De repente, no futuro, daqui uns 5, 10 anos, ele galgando, rodando por outros clubes, ele traga uma experiência maior e consiga outros métodos e consiga um sucesso maior no Manchester United, podemos dizer assim. Mas hoje o nosso glorioso Soukser não consegue fazer isso. Então não dá pra torcida ficar passando pano pelo que ele fez dentro do campo. Eu não tô falando que essas pessoas aí que pediram autógrafo pra ele estão passando pano. Muito provavelmente eles estão pedindo autógrafo ali pelo que ele fez como jogador, tá? E ele merece isso, esse reconhecimento. Só que, pô, justo após um 5x0, sonoro 5x0 contra o Liverpool, uma sequência péssima do Manchester United, vencendo os jogos com gol no último minuto, jogos que não merecia vencer, como, por exemplo, contra o Vídeo Real. O Soukser é muito questionado, muito questionado. A galera já está falando de Antônio Conte. Já estão falando de Antônio Conte. Muita gente assopra Zidane. Ou seja, começa a ventilar nomes fortes aos redores de Wall Trafford. Já li muita notícia que os Glazers, os feros, os donos do Manchester, já estão se mexendo, já estão cancelando compromissos para uma reunião ali que aconteceria hoje, segunda-feira, pra ver. E aí? Vai ficar ou não vai? Eu já venho batendo nessa tecla. A galera que me conhece, eu tô fazendo o pós-jogo do Manchester com uma certa frequência. A galera sabe a minha opinião. Já era pra ter sido mandado embora muito tempo atrás. O Soukser não consegue extrair de jogadores como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Pogba, Povarani. É muito cara bom, velho. Pra um futebol medíocre. O futebol do Soukser é medíocre, velho. É fraco. Não dá pra gente ficar passando pando. Lembrando sempre, ah, o cara fez os gols lá na Champions League. Tem uma história maravilhosa. Um dos maiores artilheiros do Manchester. Que coisa linda. E etc. E etc. Não dá, cara. Isso não serve como desculpa. O que ele fez ficou ali maravilhoso. Hoje ele é uma outra pessoa. Hoje nós temos que analisar o Soukser como um treinador. E como um treinador, ele é fraco. Na minha opinião, pegou mal essa imagem. Ele, claramente, ele está constrangido ali também. Não vamos falar que ele está feliz da vida. Mas, pô, torcida. Vamos, pô, vamos ter um pouquinho também de cabeça, né, velho. Acabou de tomar uma sovada, velho. O Liverpool desceu uma mamona no Manchester. Você vai, pô, te batendo foto. Porra, velho. Vamos ter um pouquinho de consciência também, né, gente. Porque esse bom senso nunca é demais, né, galera. E, pô, deu pra ver aí que esses torcedores não tem, né. Galerinha, curti. Ó, essa aqui é made em feira. Essa aqui é da feira, velho. Mas essa aqui é rara. Não é porque é da feira que não é rara, né, velho. Essa aqui é rara. Ó a golinha dela. A golinha já foi pro saco faz tempo. Essa aqui é lendária. Essa aqui eu tinha que colocar pra fazer esse vídeo, velho. Essa aqui é monstra. Já virou pijama. Vira meu uniforme de rachão. E agora está virando uniforme de vídeo. Porque aqui é na humildade. Galerinha, gostou da humildade do Perinão? Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí o que vocês acham. É brincadeira, velho. É brincar. Não, vou encerrar, velho. Vou encerrar, galera. Forte abraço. Tamo junto. É nóis.